Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco, canal que é referência em perfumes de baixo custo, perfumes de custo acessível que são colocados à prova para indicá-los ou não a vocês. E hoje com vocês o perfume da Casa O Boticário, perfume masculino, Boutique 214 African Sunrise. Um other parfum masculino num frasco de 100ml. Hoje, resenha completa desse perfume, então bora na vinheta. Se está prestes a assistir um vídeo onde os protagonistas são os perfumes de custo acessível, ache uma poltrona um lugar confortável e se acomode. Para uma experiência sonora mais imersiva, conecte seu fone de ouvido ou aumente o volume do seu dispositivo, pois a voz do apresentador é grave mesmo. Em caso de emergência, aperte pause ou stop e volte a assistir assim que possível. Pois se prepare, o vídeo já vai começar. Canal Perfumado Gastando Pouco Então você que está chegando agora no canal Perfumado Gastando Pouco, esse canal que é referência em perfume de custo acessível, bora a resenha do Boutique 214 African Sunrise da Boticário. Então, esse aqui é o frasco de 100ml, um frasco vermelho bordô, vermelho escuro, borrifador competente, todo preto, tampa nesse formato com esse tipo de acabamento, símbolo da marca, plástico preto com dourado, e essa é a caixa do Boutique 214 African Sunrise, o Boticário Eau de Parfum, demais informações, caixa simples. Gente, o perfume Boutique 214 African Sunrise é um amadeirado aromático, tem notas de topo bergamota, zimbro e elemi, notas de coração alecrim, gerânio e sálvia, notas de fundo camurça, sândalo e patchouli. E quais foram as minhas impressões? Gente, esse perfume, eu não consigo ver uma inspiração em nenhum outro perfume, mas ele já me remeteu a um mix de dois perfumes conhecidos na perfumaria mundial. É o Aqua de Dior Profumo e ele tem um doçor, esse perfume tem um doçor que lembra o Hugo Boss Bottle, o doçor ali que tem a pegada docinha que tem no Hugo Boss Bottle. Então é como se fosse um mix do Aqua de Dior Profumo, perfume que inclusive foi descontinuado, com o doçor que eu lembro, que me remete a lembrança olfativa do Hugo Boss Bottle, uma junção desses dois perfumes. Então, as minhas impressões do Boutique 214 African Sunrise são que ele é um perfume fresco, levemente aquático, levemente adocicado, com um doce de maçã verde, um docezinho de maçã verde, azedinho, com ar aquático, perfume fresco, sensacional, gostei bastante, tá? Esse perfume aqui encara qualquer situação, calor, saídas noturnas, tempos quentes, de dia, à noite, tarde, enfim, versatilidade. Perfume que inclusive dá para você ter como assinatura fácil. Teve uma performance de uma hora de fixação e projetou seis horas e meia, se arrastando às sete horas. Ali, né, precisa de um parfum, mas a gente tem que entender que é um perfume fresco, né? Então, não dá para aí achar que vai ficar doze horas ou mais, sendo que é um perfume fresco, tá certo? Eu paguei nesse perfume R$139,00 no Mercado Livre, acha por mais de R$200,00, aí eu já acho que não compensa, mas ali, na faixa de uns R$150,00, eu acho que está bem pago, eu acho que vale a pena. Mais que isso, eu acho que já não compensa, né? Então, é isso. Esse aqui é o Boutique 214 African Sunrise, perfume fresco, aquático, levemente adocicado, encara qualquer situação, versatilidade pura, vale a pena na faixa ali dos seus R$150,00. Super indicado nesse valor, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.